O pelo sinal do ébrio de Dedé Monteiro Nunca deixei de beber e vou continuar bebendo Embora passem fazendo pelo sinal Nos dias de carnaval bebo por oito ou por dez Depois me laço nos pés da Santa Cruz Nós sabemos que a Jesus o vinho fazia bem E de não beber também livrai-nos Deus Se o próprio rei dos judeus bebia de vez em quando Eu vou morrer imitando nosso Senhor Só quem bebe por amor sabe o valor da cachaça Os outros não são da raça dos nossos Precisando eu vendo os troços Compro tudo de motila Embora arranje uma fila de inimigos E quando me vejo a perigo sem ter no bolso um trocado Eu bebo e deixo fiado em nome do Pai Toda missa que mãe vai pra que eu deixe Ela faz prece porque uma mãe nunca esquece do filho Mas quando eu vejo o brilho de uma garrafa de alguém Não ouço o conselho nem do Espírito Santo E no dia que eu me levanto tremendo Feito em sacana Cura ressaca é com cana Amém Amém